Seja na tua mão, meu amor, meu filho é fiel Que as fones ele toca a luta para o seu Oh, na manastra, minha manastra Deus vai mudar a história e muita gente aqui Aleluia, você que tem países ruins Ai, Deus vai mudar com os países Maravilhoso és tu, meu Deus Vermelho e fiel Sua glória enxame a terra e os céus Quero bem dizer Teu nome encandecer Oh, poderoso Deus Cantarei contigo, meu Deus Engradecer a ti, Senhor Engrandecer 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 a ti, Senhor Se é tínquilo, tínquilo, oh Tínquilo, tínquilo, oh Real, bowl, oh Dinquilo de o hor Dinquilo de o까, hú Dinquilo de o snow A minha família vai dar tudo errado Mas Deus me escolheu na mata de obra E Deus também me escolheu na mata de obra Quando o meu salto vai ser apagado Eu sei Jesus Quando o homem sobe o inferno Já me aperto o inferno Quando é o nome de Jesus Não é o mesmo ponto em nome Para sempre o céu Deus te levanta melhor Os teus mil e fritos Jamais vou esquecer E te inovar o caminho Cante Eu vou adorar o caminho Eu vou adorar Em grande espera de Deus Senhor Em grande espera de Deus 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 Tanto Eu me agradeço Eu me agradeço Amém. Amém.